Olá, já temos imagens, senhores, agora sim, velho, avisem que... Ô, Douglas, salve, Douglas! Olha que imagens bonitas, velho, ó, pra quem não sabe, olha só, ó, caramba, ó, que beleza, esse é o lugar da Vertigo agora, mano, mapa bem criado, ó, caminhões, ônibus passando lá ao fundo, parece meio que, ó, rolou, tipo, e olha só onde eu rolei, ó, vai subindo, subindo, ó, TURS, ó, TURS, ó, você acha que é só embaixo? Olha lá, ó, TURS, ó, acho que eu voltei, né, voltou, 5K Full HD, já tivemos um problema aí, deixa eu fazer o TURS, olha isso, mano, olha que louco isso, velho, o pessoal ainda não conectou, calma lá, deixa eu aquecer, espero comprar arma, cara, pô, você é idiota, o cara não quer deixar táticas de guerra pra não deixar o viadinho aquecer, e olha só, mano, aqui o prédio tá sendo construído, esse é o cenário do mapa aqui, não é novo, mas é novo no competitivo, eu jogava muita Vertigo no 1.6, ó, TURS, cara, olha que legal isso daqui, ó, aqui, aí é uma dúvida agora, porque aqui eu não sei se o cara consegue fazer um Bunny Hop milionário entrar aqui, ou descer por aqui, ó, nossa, mano, mas esse é o cenário do mapa, caralho, irmão, você tá voando, mano, que porra é essa, que porra é essa, mano, ah, é só pra fazer o efeito aqui, né, mano, mas isso aqui tá mal feito, então, ó, subiu aqui, você tem essa entradinha, aí aqui é um Bomb, aqui é um Bomb, ó, tá vendo, aqui é um Bomb, esse Bomb dá pra entrar por aqui também, tem a base, estamos aí, senhoras e senhores, vamos de Rinha, Rinha de Prata, nova temporada, o mapa é Vertigo, mano, Vertigo, e aí temos as Pratales, que vem de TR com o viadinho, o Nerfer, o Luiz, o Sinome e o Mango, toma, e aí temos hoje, vamos de G3 Pratas, G3 Silvers, mano, as Pratales G3 Silvers, com o Subtenente Falcone, e Messi, Dolce, o Eduardo, o Batman e o bem massa, mano, bem massa, toma, tela do viadinho, opa, tela do viadinho, viadinho já tá numa trocação insana aqui de tiro, beleza, já deu uns tiros aí, opa, Glock e Cobra, ô viadinho, você bateu de frente, eu achei até que você tava no outro time, viadinho, você parecia amigo do rapaz ali, viadinho, viadinho, porra, mano, o rapaz, se você parecia amigo, te passou, passou a, passou por uma maior, mano, que isso, dá pra subir aí, dá pra subir aí, ele manja, ele manja, ele manja, movimentações milionárias, caralho, dá nele, dá nele, dá nele, ali, Gustavo, que isso, ó, ali, 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 calma, tá ali, bem calminho, bem concentrado, manja de movimentação, tem tempo pra trabalhar, tem tempo pra trabalhar, pegou a C4, é bom, não dá, quer outra, quer outra, quer outra, fala que você quer outra, fala, Batman, fala, o pessoal já parece que tá bem localizado no mapa, vai fazendo drift, sobe a escada, como ninguém, movimentação, agora o Hulk, ele tem ali, mano, um avatar bonito, um x1 situation, um x1 situation, senhores, primeiro round, já, opa, Tech 9, mano, um CT de Tech 9, um Ted Eagle, olha o tempo, vilão, corre, ladrão, corre, ladrão, não, não é o bombe aí, não, mano, é pro outro lado, corre, é pro outro lado, ladrão, meu Deus, caramba, mano, merecia, hein, merecia, mano, quase, oxe, não esperava nada menos, velho, nada menos, quase, mano, jogadores exóticos num mapa mais exótico ainda, viadinho já tá divisão, ó o viadinho, ó o viadinho, ó o viadinho, ó o viadinho, não vai se matar não, viadinho, não, sai daí, viadinho, sai daí, velho, tem um cone aí, é perigo, tá perigoso isso daí, velho, tá perigoso, lembrando que isso aqui, 10 kills do viadinho vale o sorteio, calma, viadinho, aí, ó, é uma parede, viadinho, vale a 12 do viadinho pra sorteio, assinada por ele, uma viagem pra Carapicuíba, no estado de Florianópolis, capital, então, o viadinho nunca jogou esse mapa, ele, ele, cara, vamos falar que as skins, né, os, os, ali os, as roupinhas do CT e do TR são diferentes, a do CT não, porque é a mesma da NUC, é o FBI, hum, olha a perfeitinha, olha a perfeitinha em campo, você viu o desenho da perfeitinha, smoke, viadinho, linda smoke, bem jogada, viadinho, opa, escutou o barulho, ô, viadinho, de ré, não, dá nele, viadinho, dá nele, segura, hum, segura o recorre, viadinho, beleza, 2x0, velho, G3 Silver, vem com tudo, já sabe ali, mano, é jogo rápido aqui, Vertigo é bom que é jogo rápido, você chega no bombe rápido, bombe A, bombe B, subiu a escada ali, beleza, HE, molotov sendo voado, bem massa, já leva o mango, o viadinho já acha uma esquina ali para se encontrar, com o rapaz ali bem, bem afeiçoado, ali o moreno, o moreno, opa, sim, o homem já pega o Eduardo, viadinho ficou no canto ali, o viadinho está como, achou uma esquina, olha o viadinho, olha a cara do viadinho, o viadinho está ali na esquina, com a bunda, olha só, tem o cabelo, mano, que corte é esse, viadinho, que corte é esse, mano, que corte é esse de cabelo, mano, é o mesmo pessoal da, da office, meu Deus, tirou, nossa, levaram aqui o do viadinho, se bem que ele não tinha acertado o tiro, agora, viadinho, agora, vai, 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 mais um pouco, vai, vai, vai para cima, viadinho, não deixa roubar de você não, viadinho, flecha isso, flecha o amigo, bicho, perfeitinho, agora vai, corre, corre, viadinho, você já machucou ele, viadinho, corre, viadinho, pega ele aí agora, agora, é o seu momento, viadinho, não adianta fugir não, mano, dá nele, mais, mais, dá no óculos, mais, mais, tem mais, boa, viadinho, conferiu, está morto mesmo, mas tem um round para jogar ainda, hein, viadinho, o bem massa está ali, bem também, bom dia na parede, o rapaz é novo, hum, opa, quer outra, quer outra, bem massa, me fala que você quer outra, estava aí no canto, meio tranquilão, beleza, mano, 2x1, o boneco é o fênix, parecia o fênix, né, mano, parecia o fênix, Smurf, esse sem nome é Smurf de prata 2, denúncia, mano, denúncia, o que importa é que o viadinho, ele já está, mano, dá para adicionar, aqui cabe tentar adicionar o pior, mano, opa, travou aí, travou o viadinho, vamos lá, Molotov sendo jogadas, começou a trocação, hum, trocação honesta, o nerf ia estar, olha só, tem uma porta, o tamangão já morreu, olha o viadinho, perfeitinha, beleza, se cegou, voltou de ré, agora vai, tá, o forte do viadinho é a movimentação, perfeitinha, jogou, se cegou de novo, ah, o viadinho está bem nas utilitárias, viu, mano, reload, 48 balas não eram suficientes, já voltou para 64, já avisaram o B ali, ó, o subtenente Falcone, usando toda a sua inteligência ali, tática, já avisou que é B no Cial mesmo, no aberto, o viadinho já está achando, plantando, maravilha, é no bombear, ó, opa, ah, o subtenente ali ludibriou a polícia, mano, estava todo mundo da polícia no B, o subtenente ali do G3, olha o G, Galeise, manda uma, sobra, ah, não, viadinho, defusaram, man, ah, não acredito, mano, puta que pariu, velho, plot twist, velho, plot twist, nem me ter, né, velho, caralho, viadinho, que ousadia, olha a 12 assinada, viadinho, love forever, mano, quem não quer, ó, e ele meteu um adesivinho das trales ainda ali, ó, das pratales, ó, bela flash, caralho, viadinho, está ousado, duas kills, é hoje que essa 12 e a viagem para Carapicuíba saem, eu quero ver se alguém do Acre ganha essa viagem para Carapicuíba, para conhecer o viadinho, vamos lá, viadinho, o viadinho, ele está em uma missão de zicar os robôs, mano, e ele falou para mim que os robôs também amam, então ele está nessa campanha que os robôs também amam, opa, olha o Batman, vai dar nele, viadinho, vai, 12 com 12, vai, 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 hum, está fugindo do viadinho, o que é isso, abaixa, viadinho, não dá aí, não dá, não vai pular, pelo amor de Deus, viadinho, tá, se escondeu, ai, olha a mãozinha, ó, ó a mãozinha, hum, não a mãozinha, mano, ó, essa posição aí complica, hein, viadinho, os caras tem tudo malote, né, mano, ó, os skin é tudo de malote, mano, isso é louco, os caras estão tudo com malote nas costas, mano, com o saco nas costas, mano, que rolê, alternativa isso aqui, hein, mano, estão portando, mano, que isso, o viadinho está com o saco nas costas ali, mano, vambora, viadinho, agora ele aprendeu a tabelar HE, flash perfeitinha, ó, hum, que beleza, viadinho, mais uma, aí, hum, beleza, agora, beleza, se tivesse três, o que que ia dar, opa, lá vai, toma, toma, assolado, assolado, pichado, taxado, mano, já era, nossa, assolado, mano, que isso, God, mano, God, velho, tem gente que escreve, não é possível, eu não sei, se você tentar, você não consegue, não dá pra você simular, isso, velho, são jogadas que são insimuláveis, mano, insimuláveis, ó o viadinho, não, um pouquinho mais pra frente, viadinho, pra plantar, pouquinho mais, pouquinho mais, aí, boa, viadinho, e aí temos o bem massa, matou o primeiro, já deu reload, 20 balas, puxou a flash, hum, perfeito, 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 irmão, é isso, mano, quem tá pela patifaria, tá como numa hora dessa, ah, 100%, 100% satisfeito, velho, quem tá pela patifaria, beleza, mano, que isso, mano, quem tá pela patifaria, já se mijou aí, mano, que maravilha, mano, 4x2, e aí temos um jogo, mano, as pratas, mano, temos um jogo, as pratas, eles fazem o seu segundo ponto, G3 Silvers, ainda na liderança, e vambora, mano, sem nome, tentou subir, viu que tinha bastante gente ali, já viu que o utilitário é, mano, o utilitário é o carro-chefe aí da galera, né, opa, perfeitinha, o utilitário é o carro-chefe, ó lá, lá vem, lá vem bomba, lá vem bomba, vamos lá, viadinho, essa aí, vai, tenta não queimar, não estourar ninguém, viadinho, beleza, God, 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 hum, dá nele, viadinho, ah, viadinho, trade, 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 boa, mano, boa, puxou o trade ali, Gustavo de Mengalhar, Luiz Gustavo, mano, Luiz Gustavo, saudoso Luiz Gustavo, temos o P90 em campo, e P90 é feroz, mano, ó lá, tem a bomba, obviamente que não, hum, só sobrou o, o Dolch, Dolch, tá ali, ó, Fallen, Phelps, hum, tá achado, mano, tá achado, tava ali de campana, tava sujo, sem nobre, velho, que isso, que isso, o maluco chegou por trás ali, tacou a molotov no irmão, mano, opa, mais bison em campo, olha essa compra de CT, meus irmãos, Eagle, bison, nova, Eagle e M4, mano, e viadinho tá como? Portando ali, ele que tá com a arma assinada ali por ele, mano, que isso, viadinho, você não vai subir nele, hein, viadinho, vai lá na Twitch, barra gaulesa, está sendo narrado, hum, no detalhe, viadinho, sem colete, 12 sem colete, com 3 e 400, viadinho, você esqueceu o colete, viadinho, só, hum, vai, subiu, beleza, não tem problema, viadinho, colete não é fundamental nesse momento, 4 a 3, viadinho, camperando o que sabe, hein, viadinho, tá camperando o que sabe, hein, viadinho, foi pro jogo, ah, vai, 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 não, não, calma, calma, viadinho, segura a emoção, hum, faltou o colete, mano, faltou o colete, ah, bem massa, já leva o, é, é, nerfed, nerfed, tipo nerf, sobrou sim, o nome, e o Gustavo, vou assumir agora, meu afilhado que estava jogando, o mangão no 3 barra 7, já, tirou o afilhado ali de campo, que susto quando eu li o vou assumir agora, mano, mas tudo bem, nada, pensei, mano, olha só, ah, que, oh, essa parte do mapa é muito boa, opa, olha a Bison cantando, ele está com essa, não, não está com essa, quase 19 segundos, 1x1, o tempo ruge, o cronômetro joga a favor do CT, está correndo para a bomba, 10 segundos, vão se encontrar, vão se coalidir, vai achar, vai achar, não, pegou a bomba, hum, ali, 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 mata ele, pelo menos, ah, está com o som em dia, bem massa, pegou a AK ainda, God, dog, dog, 5x3, beleza, subtenente Falcone, já levou o nerf, subtenente, sempre fazendo, prestando um bom serviço, aí a população, viadinho, a arma é boa, o viadinho, a arma é boa, o viadinho perguntou aqui, dá para cair onde não tem proteção, parece que vou cair, e aí, fala que sim ou que não, velho, aí está com, opa, nem galhar em campo, eu aviso, eu falo que, aviso, ele é membi-zon, sim, sim, fala que não cai, não, mano, é, pode, pode tentar, não, mano, oh, fala que cai, fala que não cai, fala que não sabe, mano, e aí, velho, opa, eu não falei nada ainda, fala que não sabe, dá para ele marotar pela rua, mano, que isso, ó, pega, um round, que tá ganho, e dá uma testada, mas eu acho, que tem lugar, que cai sim, pronto, eu acho que tem lugar, que cai sim, maldade, mano, você tá aqui pela patifaria, que eu sei, velho, lá vai ele, ele tá, mano, ele tá intrigado, velho, quem nunca, velho, você precisa cair uma vez, da vertigo, se você não caiu uma vez, da vertigo, mano, sua vida não tem graça, mano, ó, vai subir, ô, que isso, viadinho, subiu no amigo aí, viadinho, e agora, olha lá, que isso, viadinho, olha o seu parceiro, te abandonou aí, viadinho, boa, viadinho, ele ainda não encaixou, essa flecha, mano, velho, faltam senhoras e senhores, faltam seis, faltam seis, dá nele, viadinho, virou pra flecha, cara, eu já vi aqui, que tem um problema muito grande, né, velho, aqui, ó, essa área aqui, né, os caras chegam aqui, peraí, qual que é a área, tô meio perdido no mapa também, velho, tá todo mundo, tá defusando, tá defusando, tá defusando, tá defusando, solado, solado, essa área aqui, o pessoal tá atacando as coisas aqui, mas, ó, esse ferrinho aqui é um empecilho, ó, essa armação aqui, essas paradas, velho, o mapa tem muito, mano, muito detalhe, então, não é fácil você tacar, acho que dá pra acertar aqui, mano, tem mil tretas esse mapa, olha o viadinho, cara, o viadinho botou adesivo das práticas em tudo que é arma dele, mano, nossa, alguém tá fritando bife a milanesa aqui do lado, mano, já deu fome, mano, tá, tô com a barriga cheia, mas já deu fome, lá, vai perder kill, não vai ter sorteio, não, mano, ah, não, é, se ele se jogar, aqui o vale, aqui o, é verdade, mano, vocês levantaram um ponto aí, mano, vocês levantaram um ponto, ó, flash, perfeita, saiu da flash, cegou o inimigo, o nerf, hum, também tomou a flash, sempre tem um ali, o viadinho já avisando, ali é onde, viadinho, ali é onde, ali é complicado, mano, opa, ele viu ali, movimentações, vai tentar, ele falou, se ele pode, eu também posso, tentativa 1, abaixa, viadinho, aí, vai lá, hum, mais uma, mais uma, mais uma, viadinho, temos tempo, vai lá, hum, detalhe, tá, tenta lá de novo, viadinho, hum, NT, NT, velho, ele tá, velho, tem 3 minutos de delay, quando eu falei com ele, aparentemente pode ser agora, que ele vai tentar, certeza que é fake, mano, não dá pra, vai, são 10 fake, velho, 10, aqui eu tô vendo a tela dele, ele nem tá em último, tá em último sim, tá em último, não, tem um cara, 1 barra, 1 barra 9, o Batman, olha o Batman, a gente tá vendo a tela do viadinho, imagina a do Batman, que matou um até agora, o Batman, cabe adicionar o Batman, mano, eu vou, o último aqui será adicionado, o Batman já morreu, o próximo eu vou de Batman, granada, perfeitinha, beleza, mais uma, olha lá, essa flecha ele já manjou, ele já tá jogando sem bater em lugar nenhum, vai lá viadinho, levaram a kill do viadinho, passaram a mão no viadinho, velho, o Luiz Gustavo passou a mão no viadinho, porra, que isso Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo, vocês viram mano, passou a mão no viadinho, mano, e só sobrou aqui o número 2, opa, beleza, o Batman tem uma kill, uma assistência, 10 mortes, vamos lá Batman, Bonnie Hoppins, Bonnie Hoppins, eu só tô com medo do viadinho, chegar perto da parede, nós não ver, tá meio perdido ainda o Batman, hum, Bonnie Hoppins, tá, é agora Batman, opa, tá olhando a parede, beijando a parede, vai dormir no pixel aí, já sabe, opa, sabe pra onde vai o mapa, ele quer eliminação, vai lá Batman, hum, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, hum, é agora, beleza, demos sorte pro Batman, mano, era isso que nos faltava, sete, hum, prefare, prefare, ó a fumaça, o Batman tem a movimentação, cara, o Batman, ele tem um quê de pro player, mano, ele se movimenta, dá aquele strafe, ó lá, ó a movimentação fluida pelo mapa, o Batman tem, mano, caramba, velho, ele tem, tem a genética, né, mano, sem colete, obviamente, mas vamos falar, velho, o Batman também não tava com muita grana assim pro coletão, ele tinha ali na casa de 4, 450, mas, porra, agora ele comprou o colete, prioridades, ó o viadinho, vamos de viadinho e Batman, Batman pode ser o nosso novo membro aí da nova temporada, o Batman foi pra trocação se escondendo, hum, passou, passou, beleza, Batman, que isso, viadinho, é amigo, é amigo, é amigo, o cara vai voltar e te dar bala, viadinho, vocês tão brigando? Olha, o viadinho tá brigando com o sem nome, que isso, tá queimando, viadinho, meu, eu lavo minhas mãos, eu lavo minhas mãos, não tivemos culpa, não tivemos culpa, não tivemos culpa, não tivemos culpa, não tivemos culpa alguma, foi acidente, foi acidente, o viadinho agora está no 3,9, claramente, velho, não, o viadinho foi ali atingido pelo karma, mano, não, não tivemos culpa alguma, o viadinho, ele nem sabia o que tinha atrás dele, velho, o viadinho, ele caiu no poço do elevador, eu nem sabia que dava, velho, o viadinho ripou no poço do elevador, mano, pera aí, opa, mano, 8x6, pera aí, velho, o viadinho, ele caiu do poço do elevador, mano, como é que você cai do poço, mano, o viadinho, tipo, cara, que poço que ele caiu, mano, mano, que, 5 kills, ai, vamos lá, viadinho, ou, o batman já chegou no viadinho, velho, tá, mano, esse jogo aqui, mano, tá pegado, um jogo provocado, mano, ó o poço que ele caiu, mano, como é que ele, mano, mas, cara, mas pera aí, velho, esse poço aqui, nossa, ele caiu aqui, ó, e aí ele, tipo, mano do céu, velho, ele caiu, ele não caiu nessa plataforma, ele conseguiu vir de um jeito que ele caiu lá pra baixo aqui, velho, e ele morreu, nossa, lá vai, viadinho, batman de AWP, abriu a porta, agora, daí ele, mano, ele não costuma não errar, um embate do ano, viadinho maior que batman, velho, o viadinho, definitivamente, achamos alguém aqui, foi solado, o batman foi solado pelo viadinho, e temos, temos alguém em vista aí, mano, temos alguém em vista, pinô legal, hein, viadinho, o batman ainda fala, mano, o batman foi solado, e ainda falou pinô legal, hein, viadinho, que coisa é essa, mano, não, mano, temos um possível aí, mano, o batman, mano, o batman tá querendo aí o lugar, e estamos no último round aí, último round, sem nobre, é prata 2, cara, então, aí sempre tem um prata 2, nesse jogo aqui, aparentemente é o bem massa, e o sem nobre, velho, e olha a diferença que dá, é muita diferença, velho, tirando arma, ó, ó a genialidade, ó, é prata 2, mano, guardou no último round, velho, quem que vai ter essa genialidade, mano, quem, de guardar no último round, viadinho, mata aí pro Gal ficar feliz, o mangão já tá falando pro viadinho, o viadinho já tá, mano, olha o viadinho no volante, mano, ó, vai subir, não pode, ô viadinho, meu Deus, viadinho, o que que você foi querer com o rapaz ali no canto, viadinho, você ainda delatou o amigo, viadinho, ó o batman, plantando, eagle, mano, eu falo, velho, ó lá, esse, é, o pessoal não basta ser bom pra, ó lá, vai lá, vai lá dar nele, toma, quer outra, pulando, caralho, cadê o mangão, mangão, o mangão se matou, mano, eu vi que ele tava caminhando, velho, perdi a, ele tava caminhando pro fim do mundo, mano, beleza, ele caiu, velho, o viadinho, tá escolhendo, já tá bizon no segundo round, bizon e colete, maravilha, sem nome, já se posicionou, mirinha boa, calibrada, mirinha onde deve tá, o Eduardo, hum, o viadinho já foi, ó a HE, God, HE, dog, God, hum, hum, na segunda, one taps, que isso, olha o, caramba, tiraram, mano, do, do, do rolê, sobrou aqui o mangão, que caiu no último round, literalmente, aí, aí, ele concentrou aí em DNT, mano, deu a concentrada ali, você viu o duelo, um olhando pro outro, o duelo dos dois, parece bot, né, velho, o viadinho não vai conseguir nem 5 kills, ele já tem, né, velho, ele matou um e morreu, então, na verdade, ele tá com 6 kills, ou 5, eu acho que ele tá com 6, mano, o viadinho, o viadinho tá um pouco away, bem massa, puxou a bison, a bison na AP90, a hora que o negócio fica sério, o bem massa, que já tá com, hum, ele olhou, ele olhou, ele quer, mano, o viadinho, ele tá curioso, vamos lá, viadinho, ele tá curioso, mano, ele tá curioso, mano, cara, essa curiosidade, essa curiosidade, você tem que matar a curiosidade, mano, adianta, você vai viver uma vida de curiosidades, mano, tem que experimentar, viadinho, chega ali na beirinha e tenta, eu não falei mais nada, bomba tá plantada, hum, matou dois, já o nerfed, o viadinho vem no backup junto, o backup tá bacana, ó lá, viadinho já chegou, é o esquadrão da morte, esquadrão da morte, beleza, vai lá, hum, viadinho, era seu round, seu amigo tinha matado três, velho, 10 a 8, o G3 Silver, eles vai, mano, fazendo história nessa, nessa vertigo, as prata, eles vão ser derrubada na vertigo, velho, é mapa novo, mano, mapa novo, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, mano, o viadinho, nesse momento, só o Batman, apenas o Batman, está concorrendo com o viadinho, é, o confronto do século, imagina é capaz, se eu colocar os dois no end map, acabar o tempo, mentira, o Batman matou o amigo dele junto, mano, o Batman, na hora que ele pegou uma kill, ele deu no amigo dele, mano, tá, ele eliminou para os dois lados, hum, lá se foi o Batman, viadinho, vem na contenção, tá olhando ali os corpos, hum, já ficou, viraram, 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 era 4x3, virou 3x2, agora, mais uma vez, sim nombre, o sim nombre é bom, viadinho é bom, ó lá, já chegou o sim nombre, de P90, vai levar, sambou na cara do primeiro, já deu reload, 27 balas, tá no reload, hum, foi pego no reload, agora chegou o viadinho, o viadinho já começou a disparar, ae, eita, boa, que espacato é esse, viadinho, que isso, mano, que isso, viadinho, o G3 Silvers, vem com requintes de crueldade, aí, pra esse jogo, hein, os amantes, aí, que isso, bot, cadê o viadinho, que cara, viadinho, tá achado, cadê você, de 5 a 15 minutos, mano, eu perguntei aqui pra ele, mano, 1x1, agora, vamos terminar, o viadinho, mano, ele ainda não respondeu, eu tô perguntando, o que aconteceu, aparentemente, o viadinho volta, a ser quicado, de partidas, mano, e aí, a gente pode aproveitar, esse momento, e dar uma olhada, na gameplay do Batman, que parece, ter um futuro bom, já aclamado, aí, pela, pelo alambrado, Batman, vem pra campo, os profissionais, me quicaram, como assim, mano, e temos, olha, que isso, Batman, bateu, quebrou, teve um torcicola, mano, que porra é essa, velho, tá descansando, aí, mano, overpass, eles já jogaram, mano, orra, facadas, o G3 Silver, ai, cadê a bomba, achou, miserável, qual, é, office, mano, office, o problema, velho, é que vai demorar, o mapa inteiro, velho, que isso, cadê o Batman, dá nele, Batman, aca, one taps, one taps, já pulou, estreifou do mangão, o mangão tá de P90, ouviadinho no zoológico, mano, no que foi ontem, Batman, você não tá com sorte, só, no detalhe, no pé da orelha, doll, no timing, faltou atirar, 12 e 10, aparentemente, o bot já tá com 3 eliminações, coisa que o viadinho demorou pra fazer, tá com a mesma quantidade de eliminações, inclusive que o Batman, mano, o bot é muito OP, mano, o bot é muito forte, lá vai, beleza, perfeitinha, ah, é decoy, é decoy, é decoy, decoy tabelada, e aí o G3 Silver se acha em campo, cara, se a gente deixar no Batman, a gente não vai ver muita eliminação, não quer o que a gente quer, a ver, mas o Batman, acho que ele tá tendo mais azar, mano, olha o Batman, mirinha no alto, mirinha no alto, corre Batman, corre Batman, pula Batman, qual o mapa? Eu vou perguntar pro viadinho, qual é o mapa, porque o viadinho tá louco, pra levar um de vocês, pra carapicuíba, e aparentemente, eu bati ali no chat o olho, o G3 Silver se caminha para continuar o G3X, invicto em Cranfontos, mano, Batman matou? Matou, matou, uma kill, eu tô perguntando qual o mapa é o mais forte do viadinho, chama Mirage, mano, eu não tinha dúvida, opa, me gerar, opa, zico, zicamo, o bot matou os dois, mano, mano, o viadinho é bom no mapa da pronetagem, mano, a nova Dust3, velho, e aí, zoou, ou Mirage? Zoou, mano, o pessoal, quer zoou hoje, o pessoal quer zoou, mano, vamos de zoológico, olha o Batman, já tá escondido o Batman, vamos dar uma olhada também, o bot, olha o bot aqui, bem escondido, o bot que já tá com as 5 kills, olha o bot, já foi pego o bot, boa, Batman, hum, passaram o Batman, velho, passaram o Batman, 2x2, bem massa, e Eduardo, os dois com maior kill, tá bom, obrigado, o viadinho falou que tá bom, os dois com maior número de eliminação, bem massa, Eduardo, Nerfed já foi, ah, esse bem massa é Smurf de prata 2, mano, definitivamente, velho, atira no corpo, cê é louco, mano, cê é louco, aparentemente, opa, um já foi, o Luiz já, o Luiz já foi, de forma trágica ali, os robôs das prata, eles entram em choque, um já foi, mano, Vertigo definitivamente é um bom, é um bom cenário pra rinha de prata, mano, um mapa traiçoeiro, um mapa muito, olha o Batman, um mapa bem traiçoeiro, mano, o Wingman Batman viajou, olha o Batman, mano, o Batman, ele não tem a menor, ele parece um, opa, Flix, opa, God, vai, hum, NT, mano, cara, não é uma parada fácil, tá ligado, o prata 1, que o Batman, certeza que é prata 1, olha lá, ele não conseguiu as 10 kills, o Batman seria o parceiro do viadinho, mano, hum, corre Batman, ó a flash, essa flash, todo mundo cego, todo mundo cego, maravilha, maravilha, os caras já tinham dado conta, pega a arma aí Batman, tá frio, opa, levaram, boa, o Batman pegou a P90, 21 bala, já conferiu, deu reload, 3x3, olhando, mireia no chão, mireia concentrada, agora trocou pra MP5, ai, no pé da orelha, hum, tá tentando, já chegou, é arma de danger zone, já beitou ali pro amigo, beleza, o Ben Massa agora tá numa situação, 1x2, já abriu a porta, olhou pro elevador, opa, que isso, o bot já tá posicionado, o Ben Massa tá, mano, o Ben Massa que tá com 31 eliminações, morreu, morreu, 14, 13, depois que vocês falaram que o G3X não perdia, que isso, ó, beleza, ó, você é fechado aí, Batman, só na da 1.6, God, solado, solado, só na, não, da 1.6 era aberta ali, olha a flash, mano, bonita a flash, hein, bonita a flash, mano, ó a Molotov, bonita a Molotov, hein, mano, se não tem a contenção ali, tu já tinha caído, hein, irmão, se não tem ali o guard rei aqui, você já tinha caído ali, que eu vi, velho, a hora que você bateu aqui, olha o canão, plantando, beitado, é agora, o G3 Silvers vai garantindo, Luiz Gustavo, não tá bem posicionado, é o Fênix, né, e aí vamos fazer um tour aqui, olha esse elevador de carga, cara, é muito louco isso daqui, né, mano, é um elevador de, cara, que loucura, né, velho, olha que, que parada, doido, né, será que num prédio é assim? Eles estão construindo aqui, ó, bela vista, hein, bela vista na área, e aí 15, 15 a 13, o jogador Luiz foi quicado também, as trapalys, as pratalys, entram em crise, por mais forte que as pratalys sejam, ganhou ontem da pratona, hoje, cai contra o G3 Silvers, e vamos ver, o Botiane, bem posicionado, o Batman, já deu um strafe ali, strafe de corpo, é o round da vitória, dois match points, o Batman vai tirar um duelo, hum, levaram o Batman, velho, o Eduardo, flashinha, mano, boa, flash, bem massa, foi encurralado, levaram bem massa, vamos pro último round, vamos pro último round, só sobrou o sniper, hum, no pé da orelha, hum, o flick não encaixou, hum, mais uma tentativa, conseguiu correr, conseguiu correr, tá safe, vai recomeçar, hum, foi pego, 15 a 14, as prata, eles tem o nitro no final das partidas, puta, bem lembrado, hein, velho, bem lembrado, bem lembrado, o nitro da, as prata, eles lançam o seu nitro, ela quer o empate, só que aí, mano, tem dois bots, que são robôs, né, velho, os bots não deixam ser robôs, tá tudo na mão do bem massa, bem massa e batman, vamos lá, o bem massa já tá ali na camperagem, olha o batman já se foi, que isso, travou, troca, trades, trades, beleza, rolou as trades, o bem massa bem cauteloso, ele tá bem camper, bem cauteloso, bem devagar, o Eduardo já matou o mango, 3x3, o jogo vai tomando uma proporção dramática, o bem massa tá camperando ainda, trocaram as kills ali, maravilha, 3x2, o Sinobre também é bom, Sinobre contra o bem massa, os dois eu acredito, ah, o Sinobre tá com 26 ainda, tem um nerfed, 2x30 ali, tão plantando a bomba, só sobrou um, é isso, o G3 Silvers pode ganhar do Aspratales, vamos ver se a G3 Silvers segue invicto, com certeza segue invicto em confronto, mas vamos ver se ganha das Pratales, Sinobre vai ter que ir, ele vai, não dá pra guardar mais, ele vai, ele tá cauteloso, tem kit, não tem, levou o primeiro, levou o Eduardo, já estão atirando, Molotovou, Molotov bonita, perfeita, Molotovou o plant, matou o segundo, começa a tocar, tem kit, opa, que beleza, olha o Batman, olha o Batman, então, G3 Silvers, 16, Aspratales, 14, mano, vamos ver a patente da galera, vamos lá, tem Prata 2 aí na área, hein velho, tamo junto Mangão, cadê os Prata 2, opa lá, o Batman, o único Prata 1 junto com o Viadinho, menção honrosa, olha como é difícil, como é sofrido, as 10 eliminações pro Prata 1, e aí, Legenda por Sônia Ruberti